A água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã A água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã É pra cuidar, purificar Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Era uma vez uma gotinha d'água pequenina, bonitinha Um dia ela foi tomar banho de sol E a coitadinha foi sumindo, sumindo, sumindo e puff, evaporou Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água é uma gota de chuva É uma gota de nuvem É uma gota de água pra viver Água Amém